Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, que a gloriosa presença de Deus esteja sobre a sua vida. Neste início de noite eu quero te trazer uma palavra poderosa. A segurança, prosperidade, fecundidade vem somente de Deus. Essa palavra é para você, se você não gerou, hoje você vai gerar. Se você não é próspero, hoje as portas vão se abrir para você. Se você tem medo, hoje o Espírito de Deus vai tirar todo o medo de você através de uma palavra de salmos. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, dê um like, deixe o seu comentário. Clique no gostei e compartilhe com sete pessoas, para que elas sejam abençoadas com esta palavra. A palavra se encontra lá em salmos de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a santinela. Se você não tiver Deus na sua vida, o inimigo vai acabar. É igual um presidente da república. Se ele não tiver ligado com Deus, ao qual Deus enviará um anjo para guiá-lo nos seus caminhos, como ele guiará a nação. Uma nação sem Deus, sem o Espírito de Deus, é vazia, é oca. Opera o príncipe da potestade do ar. Leva ao povo a ruína. Edificar a casa. Somente através de Deus, sua casa é edificada verdadeiramente. Somente através de Deus, você tem segurança. Somente através de Deus, você tem prosperidade. Somente através de Deus, o seu fruto do seu ventre é abençoado verdadeiramente. Porque os filhos são heranças do Senhor, são propriedades de Deus. Inútil, você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O homem sem Deus. Ele pode levantar de madrugada, pode trabalhar, pode descansar tarde, mas só vai comer o quê? Pão de dores. Deus é que dá o sono aos seus amados. Quando você estiver sem sono, algo estiver te atribulando, à noite, você pega o Salmo 127, versículo 3, versículo 2. Aí você fala assim, Senhor, é o Senhor que dá o sono aos seus amados. Dá-me, Senhor, um sono agora. Toca-me com o teu Espírito Santo, Senhor. E dê-me um sono tranquilo. Eu falo para você, na mesma hora, toda a tribulação vai sair da tua mente. E você vai dormir o sono dos justos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Acabei de falar sobre isso. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Quero falar algo para você. Você quer ter a proteção de Deus, a segurança de Deus. Ninguém atacar seus filhos, pois eles são a sua aljava. Eles são flechas na tua mão, porque eles são abençoados por Deus. Porque o Espírito de Deus está sobre você. Você é o líder espiritual da sua casa. As bênçãos de Deus é sobre a sua vida. Nunca abandone Deus. Busque a Cristo Jesus de todo o seu coração. E seus filhos vão ser bênçãos sobre a terra. Lembre-se, Jó, por mais que os filhos dele pecasse, ele sempre oferecia sacrifícios pacíficos a Deus. Todos os dias busque a Deus e apresente os seus filhos em oração para que coloque anjos ao redor deles para os guardar e livrá-los de todo o mal. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, soberano e eterno, Deus e a fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, levanta minha mão para que a unção que está sobre mim, Pai, seja derramada sobre esta pessoa que está ouvindo, a ovelha do Teu pasto. Pela Tua palavra de Salmo 127, do versículo 1 ao versículo 5, Pai, que a Tua palavra se cumpre, Pai, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo o que o Senhor fala se cumpre. Então, que se cumpra sob esta palavra, Senhor, na vida dessas pessoas agora. Elas estão, meu Deus e meu Pai, entregando os filhos em suas mãos. É o Senhor que guarda, Pai, a casa delas. É o Senhor que guarda, Pai, a cidade a qual eles moram, Senhor. Livra-os de todo o mal. Livra-os do homem maligno, do homem sanguinolento. Livra-os, Pai, de demônios, Senhor, que estiverem querendo assorear a sua família. Livra, Senhor, do espírito da morte, do espírito do suicídio, do espírito, Pai, aquele espírito do vício, do cigarro, da cocaína, da maconha, da pedra, Senhor. Coloca nojo, Senhor, nos filhos, Senhor. Só deles sentirem o cheiro, Senhor, e meu Deus. Eles sintam ânsias de vômito, que dê vontade de vomitar no poder do Espírito Santo de Deus agora, Senhor. Que se cumpra sobre a tua palavra, sobre Salmos 127, do versículo 1 ao versículo 5. Que todas as bênçãos venham sobre esta família em o nome de Jesus. Vamos orar o Pai Nosso para confirmar esta palavra. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para todos sempre. E todos digam Amém e glória a Deus. se você tiver um filho em drogas, se você ouviu esta palavra, você vai colocar seu nome depois aí e você vai falar assim, a graça de Deus me alcançou em minha família. Sua família vai ser livre do cigarro, da maconha, da cocaína, da pedra, da bebida alcoólica. Em o nome de Senhor Jesus, pela unção que está em mim, é no nome de Jesus, porque a palavra de Jesus diz em Colossenses 2, 9 e 10, porque nele está toda a plenitude da divindade. Em Cristo Jesus está toda a plenitude da divindade. E nós estamos nele perfeitos. E nós estamos em Cristo Jesus perfeitos, porque Jesus é a cabeça de todo o principado e potestade. E no nome de Jesus eu repreendo, porque Jesus é o nosso santo, Jesus é a nossa coroa. Em o nome de Jesus eu dou uma ordem. Saia, Espírito do vício desta família. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês no dia de hoje, nesta noite, e que você tenha um sono abençoado. Que amanhã você ouça a oração da manhã. E Jesus abra portas aonde não tenha portas. É o que eu determino em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Deus. Obrigado.